A PERNA DO DRAGÃO O CEMITÉRIO DOS DRAGÕES Versão Brasileira Air Verteveixões Protejam-se! Tony! Essa foi por pouco. Se alguma coisa acontecesse a você, eu não sei, não. Façam alguma coisa! Meu Takapi não é tão grande como o seu! Mas funciona muito bem! Cuidado! E agora? O Mestre dos Magos disse que o fogo no gelo nos mostraria o caminho de casa. Vejam! Vejam! O que estamos esperando? Vamos, pessoal! Quando eu chegar em casa, eu vou comer a maior pizza do mundo! Boa ideia! Vingador! Então, vocês derrotaram o gigante de gelo que eu mandei contra vocês. Mas não se livrarão de mim assim tão facilmente! Nós vamos virar sorvete! Quer dizer, casquinha! Hoje será uma tarefa simples recuperar as armas das profundezas da geleira! Façam alguma coisa rápido, senão ficaremos presos nessa geleira pra sempre! Dá uma chance! Vem, pessoal! Anime-se! Não é o fim do mundo! Puxa vida, foi por pouco. Estávamos quase na nossa casa. Vejam depois, seu tacar pediota. Ah, é? E você, veja onde pisa. Tenha calma, calminha. Que isso? Eu detesto isto. Eu não quero ficar mais neste mundo. Eu quero mamãe, eu quero papai, nossa casa, meus amigos. Calma, meu querido. Tudo isso é culpa do Vingador. Devíamos fazer alguma coisa com esse cara. O Eric tem razão. Eu? É, e vamos fazer uma coisa com ele. Nós? Isso mesmo. A única chance que temos de sair deste mundo é acabarmos com o Vingador de uma vez por todas. Como? Ninguém consegue deter o Vingador, nem mesmo o Mestre dos Magos. Errado. Tem uma coisa que consegue detê-lo. Um dragão. Tiamat. Está louco? Você tem uma ideia melhor? É, foi o que eu pensei. Hank, você esqueceu? Tiamat é o dragão mais perigoso do reino. Como é que poderemos usá-lo para liquidar o Vingador? Nós daremos um jeito. Vamos embora. Ah, eu não sei não. Mas eu acho que isso vai ser perigoso. É melhor ficarmos de olhos abertos. Hã? Mestre dos Magos? Eu lamento que sua procura de um novo caminho para casa tem dado em nada. Talvez tenha uma melhor sorte no futuro. Mas agora, há um grande perigo adiante. O Duque das Trevas se apoderou da terra... Espere, Mestre dos Magos. Nós só queremos ouvir duas coisas. Como encontramos Tiamat e como o usaremos para vencer o Vingador de uma vez por todas. Agora, escute aqui, meu jovem. Não deixe a sua raiva controlar você. O rumo que está tomando só leva... Leva a ruína. Pois então, chegamos a isto? Tiamat vive onde os dragões vão para morrer. O lugar que é a fonte das suas armas. O cemitério dos dragões. E quanto a usá-lo para derrotar o Vingador... Sem enigmas! Diga-nos logo! Pergunte-lhe. Ele poderá ajudá-lo? Ou poderá não ajudá-lo? Posso ir agora? Mestre, espere! Como chegaremos no cemitério dos dragões? Você tem a resposta com você. Comece com você, jovem. Eu disse sem enigmas! Está bem, pessoal, vocês ouviram. Vamos achar o cemitério dos dragões. Hank, se acharmos Tia Mate... E se o convencemos a nos ajudar contra o Vingador... O que faremos com ele depois que o prendermos? O que for necessário, nós faremos. Vamos embora. Mestre, não há sinal deles. O que? Eles escaparam de novo. Mas esta será a última vez que escaparam. O que vocês acham que o mestre quis dizer quando falou que temos a resposta do cemitério dos dragões com a gente? Ah, eu sei lá. A única coisa que eu sei é que este Takapi está ficando cada vez mais pesado. Ih, esperem aí. Talvez seja isso que ele quis dizer. Nossas armas. Afinal, elas estão sempre com a gente, não é? E ele disse, comece com você, jovem. É, vale a pena tentar. Nós temos tempo. Seu tempo acabou. Cuidado! O Vingador está maluco. Dêem todas as armas agora ou aguentem as consequências. Dêem todas as armas agora ou aguentem as armas agora ou aguentem as armas. Não! Uni! Para trás! Me soltem! Eu tenho que ajudar Uni! Uni, eu já estou indo! Bob Espere! Vem, cobertura! Seu sentimentalismo tolo vai lhe custar muito caro, menino! Bob, Eric, saiam daí, já! Ah, puxa! O dedo está desabando, depressa! Não tem saída. Estamos presos. Está muito machucada. Bom, eu tenho certeza de que... Diga a verdade! Acho que ela está muito ferida. Uni! Lamento, Bob. Não, lamente por mim, Sheila. Lamente pelo Vingador! Mas o que é isso? É o Vingador. Ele está destruindo a rocha para tentar nos pegar. Ótimo! Eu estou pronto para ele! Isso já é um consolo. Onde está o Mestre dos Magos quando a gente precisa dele? Tenho o pressentimento de que estamos sozinhos desta vez, Eric. Se pelo menos achássemos o cemitério dos dragões... Esperem, ainda não estamos derrotados. Podemos usar nossas armas para achá-lo. Isso mesmo. E o Mestre dos Magos disse que eu começasse a usar a minha. Muito bem. É agora! Nossa! O que é isso? Vejam! Ei, vejam só! Está ficando maior! O que eu faço? Eu não sei, mas é melhor fazer logo. Agora é contigo, Bob. Não! Afasta-se de Uni! Bob, não! Saia daqui! Eu acho que foram embora. Mas para onde? Ah! 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 E agora? Agora vamos achar, Tia Matt. E como é que vamos saber qual destes é ele? Muito simples, idiota. Será aquele que nos dá pra cá? Hum, engraçadinho. Ainda bem que não são tão grandes assim. Então é daqui que nossas armas vieram. Talvez a gente possa usar uma destas contra um vingador. Bob, cuidado! Você viu isso? Isso não parece uma arma. Para que será que era usada? Acho que usavam na banda de música. Ah! 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 Talvez não... Eu não ouvi isso. Isso eu também não ouvi. É o Tia Matt. Vocês invadiram o cemitério dos dragões. Espere, Tia Matt. Você tem que nos ajudar. Vamos, Tia Matt. Está vendo o sol, Ren? Você conseguiu enfurecê-lo. Talvez isso faça você me escutar. O que está fazendo? É. Por que suas armas estão tão poderosas? Cuidado! Vamos fugir, de prata! Não! Viemos longe demais para desistir agora! O que houve com nossas armas? O que quer que seja, não é suficiente para deter Tia Matt. É. Ele é pior do que o vingador jamais pensou em ser. O que vocês sabem? O vingador! O mestre dos magos disse que você nos ajudaria a derrotá-lo. É sim, Tia Matt. Só você pode destruí-lo. No cemitério dos dragões. Suas armas são mais fortes do que... O vingador! É, ele tem razão. Podemos fazer isso. Mas tem que enfrentá-lo aqui. E aí poderei ajudá-los. O que vamos fazer agora? Acho melhor esperar. Infelizmente, eu não posso fazer nada, Uni. Exceto fazer o vingador se arrepender. Bob, eu estou preocupado com você. Nenhuma criança da sua idade devia odiar tanto alguém. Foi como eu disse antes, Hank. Não se preocupe comigo. Preocupe-se com o vingador. Eu preciso ter aquelas armas. Somente elas se interpõem entre mim e o domínio total do universo. Tia Matt, você terá a sua chance de ficar com as armas no cemitério dos dragões. Tia Matt, você terá a sua chance de ficar com as armas no cemitério dos dragões. Como será que isso aqui funciona? Que esquisito. Parece que está vivo. Não se parece nada com uma arma. Por falar em armas, preparem as suas. Era isto que estávamos esperando. É mesmo. O que nós estávamos esperando. Levantem-se. Levantem-se. Mas o que ele está querendo? Afinal de contas, nós já estamos de pé. Nós não. Eles. Vamos à luta. Ah, esse vingador não é de nada. Ele está com medo de lutar com a gente. Espere até ele ver o que nossas armas podem fazer. Aqueles sacos de ossos vão ver só. Tem certeza? Olha só para eles. Mas parece que não comem as semanas, coitadinhos. Isto vai ser tão fácil como destruir o pequeno unicórnio. Cunni! Cunni! Você quer mágica? Então lhe darei mágica. Presto, você conseguiu. Ele... Este será o fim de vocês todos. É o que você pensa. Este é o fim para você. Agora é você, Hank. O que vai fazer? Por que não acabou comigo? Posso saber? Se eu fizesse isso, não seria melhor do que você. Nós o derrotamos e sabe disso. Você entendeu, vingador? Não fiz isso por você. Fiz isso por nós. Mas, Iaune, o que vamos fazer? Anime-se, amiguinho. Nem tudo neste cemitério tem relação com a morte. Eu não entendo para onde ele foi. Tune! Você está melhor. Você está melhor. Levante-se, meu filho. Vamos. Eu não entendo para onde ele foi. Para o nosso reino. E nós também. Mestre dos magos, e agora o que acontece? Isso é com você, jovem. Mas saiba disso. Você já deu o primeiro passo para casa. E aí Você já deu o primeiro passo para casa. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL